Agora um recadinho da espelha Simonassi Nordeste. Se essa telha quebrasse, não seria Simonassi. Ela logo suja, não seria Simonassi. Ela não rindesse, não seria Simonassi. Se nasce bem mais madeira, não seria Simonassi. A Simonassi tem quase 30 anos, a única 5 estrelas em todo o Brasil. Tem qualidade acima de tudo, Simonassi Nordeste, igual você nunca viu. É a Simonassi Nordeste com você. Há quase 30 anos na Bahia e há 70 anos no mercado.